Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos com o Vamos Pra Onde Vamos, Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje um vídeo informativo e rápido para vocês aqui se você possui um Nintendo Switch desbloqueado, principalmente se for por chip não atualizem ainda para a versão 18.00 que foi lançada, se não me engano ontem ou anteontem alguma coisa assim na parte original, tá galera? Ainda não tem nenhuma compatibilidade com a parte do desbloqueio com essa firmware 18.00. Eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje dia 27 de março, pode ser que você assista esse vídeo depois e de repente já tem alguma informação, já tem uma atualização, já foi corrigido, aí beleza, seguimos a vida mas no momento que eu estou fazendo esse vídeo foi informado para quem tem Nintendo Switch desbloqueado em alguns grupos, em alguns fóruns que eu estou aqui, consigo ver as informações, galera conversando é que você não deve atualizar ainda o seu Nintendo Switch para a versão 18.00 caso o seu Switch seja desbloqueado por chip. Eu vi até um vídeo de um outro canal que eu assisto aqui ele fazendo essa atualização, mas no Switch V1, então nesse Switch V1, pelo que parece é uma forma diferente de ser feita, né? A forma de acesso para o desbloqueio e até que meio que no dele eu vi que funcionou por software. Mas se você possui um Switch desbloqueado por chip, não atualize. Pode ser que você faça aí e vai travar, você não vai conseguir entrar mais no desbloqueio. Como vocês sabem, fiz um vídeo recentemente aí tentando fazer a instalação de alguns novos jogos, né? Que sem atualizar meu Switch, mas ele já estava há mais de um ano atualizado. Eu acredito, mas eles são fontes e vozes da minha cabeça, que se você está na 17.00 alguma coisa aí, a mais recente que tem, você não vai ter problema com nenhum jogo, tendo em consideração, né? Que a gente já está no final do ciclo do Nintendo Switch. Além do mais, essa atualização que veio aí, 18.00, foi informado que adicionaram algumas features, assim, só uma feature interessante, né? Que seria um modo de dormir enquanto está no modo de dock. Então quando você estiver jogando na televisão, depois de 15 minutos, se você quiser, o Switch desliga ou entra em modo de sleep. E colocou algumas coisas em coreano, algumas traduções e melhorias de desempenho. Mas vocês sabem, né, galera? Que desempenho que eles estão querendo melhorar. A gente já sabe que já está no final de tudo. Provavelmente eles devem estar, ou eu não sei, mas eu ainda acho que eles estão querendo travar lá o MIG Switch. Quem sabe, galera? Mas essa atualização significa mais a fundo. Mas vamos ver. Galera, não atualizem. Se você gostou, se esse vídeo deu a informação pra você, deixa aquele like maroto esperto. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Valeu, estamos juntos. Fui!